Bom dia, bom dia. Fala, bom dia. Bom dia, tô com cabelo, só pra ele secar mesmo, tô também com frio. Ai, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Quem é que inventou de acordar cedo, tá? Sabia que na minha época ninguém acordava comigo? Eu tinha que acordar sozinha? Ai, eu tô cansada, com sono. Mãe, eu vi que você deve acordar pra mim. Um alarme de volume máximo. Eu vou comprar o despertador. Ai, que preguiça, gente. Não tô aguentando dor no meu dedo. Tô ranhenta, porque eu tô com gripe. E acordei cedo, né? Cedo, 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 pra levar o meu lindo pra escola. Vim conhecer a escola do irmão. Eu vim conhecer a escolinha do meu irmão. Eu vim tomar café com a mamãe. Fizemos um monte de coisa juntos. Pra mamãe tomar café pra ir treinar. Gente, eu tava comendo esses dias e morriu a minha boca, tá machucada. Olha só que bebê mais lindinho, gente. Olha esse cabelo que ele cortou. Lindo, mamãe. É um mordo. Tá no suco, tá no suquinho. Mostra pra vocês, gente, você sabe que tá no suquinho no canudinho. Ai, que delícia, mãe. Eu tô no suco no canudinho. Olha que aprendi, gente. Eu sou muito inteligente. Vou treinar ainda daqui a pouco e tem um live à tarde pra fazer. Hum, gente, odeio coisa quente. É um favor. Odeio coisa quente. Meu Deus. Se eu me matar, é eu comer alguma coisa quente. Meus filhos estão acostumados também a não comer nada quente. Como eu não gosto, eu não dou pra eles mamadeira, comida, qualquer coisa que tá morno, eles já não gostam. Nem eu. Ai, não dá. Tô composiçando aqui com o Raquinho, né? Mamãe tá falando pra ele. Como o papai do céu é bom, né, filha? Papai do céu. Papai do céu. Papai do céu, muito bom, né? Você acha que não entende? Ele entende, sim. Pra variar não tem lugar pra estacionar, né, nessa cidade. Nessa academia, esse horário é horrível, horrível. Ai, que tampou a porta. Achei uma vaguinha. Agora vou estacionar. Ai, estacionei, gente. Vou falar um negócio pra vocês. Toda vez que eu venho pra academia, esse horário, 10 horas, eu tô atrasada. 11 minutos. É isso. Sempre é esse a ui. Meu dedo, eu não tô conseguindo encostar ainda. Muita dor. Tô, assim, super chateada que eu perdi o Instagram do Canil. Chateada, assim, né, gente? É que tinha muita foto, muita coisa. Usa o Instagram, assim, mais pra mim guardar, né? Mas derrubaram o Instagram. Porque anda de cachorro, eles denunciam e caem. Engraçado, né? Tem tanto Instagram maior que o meu. Por que o povo não vai lá derrubar? Mas o problema, às vezes, sou eu. Não é o meu trabalho. Mas, enfim. Sinto lhe dizer, mas não faz diferença nenhuma na minha vida. Vocês derrubaram o meu Instagram, não. Porque eu não vivo do Instagram pra me ganhar dinheiro. Porque eu não vendo no Instagram. Eu tenho uma lista de espera de cachorro. Quando eu começar a ter filhote, sinto lhe dizer, mas eu já tenho minhas vendas certas. Assim. Sabe por que que Deus me abençoa tanto, gente? Vou falar um negócio pra vocês. Porque eu cuido da minha vida. Tenho dois filhos maravilhosos pra cuidar. Que, graças a Deus, sou responsável por eles. E sou uma baita de uma mãe. E eu cuido do meu jardim, né? Pra que ele floresça. Pra que enche de borboletas. Né? E daí, as pessoas perguntam. Por que que, nossa, ela tem sorte. Sempre me considerando a pessoa que não tivesse muita sorte. Em algumas... Algumas coisas, né? Da vida. Mas eu sou persistente. E eu cuido da minha vida. E, graças a Deus, eu sou do caralho pra cuidar da minha vida. Por isso que Deus me abençoa tanto. Não faço mal pra ninguém. Então, você que gosta de fazer mal, prejudicar o outro. Tenta fazer isso pra vocês verem. Que esse é o segredo. Que se dá bem na vida. Cuidar da própria vida. Mais uma. Já posicionou. Subiu. Vai. Gente, vocês acham que tem um dedo, uma unha, não interfere? Eu não consigo forçar a minha mão. Eu tô com uma machucadinha aqui também na boca. Eu mordi a boca. Ai, tô toda cagada. Vou me benzer. Vou me benzer não. Vou tomar um banho de arroz de guiné. E sal grosso. Ai, ai. Sexta-feira, o que eu vou fazer? Eu vou tomar um banho. De descarrego. E orar. Salmo 23, 1991. Só assim, gente. Não dá. Não é nem meio dia. Já fiz várias coisas. Já vou postar esse vídeo pra vocês, né? Eu vou mostrar minha unha, gente. Pra quem acha que eu estou fazendo um drama. Olha isso. Vocês conseguem ver que eu não tenho uma unha? Que é carne viva que tá ali? Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Se eu tinha alguns pecados... Senhor. Eu acho que eu já apaguei. Vocês não têm noção do que é essa dor. Vocês não têm noção do que é não ter uma unha. Gente, um negócio tão... Só uma unha. Mas olha isso. É uma dor insuportável. Queima. Mas é isso. Eu tô um pouquinho desanimada, gente. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem coisas que eu não consigo dividir com vocês. Mas eu tô, assim... Acho que eu tô precisando de uma terapia. Realmente, acho que eu tô precisando fazer uma terapia. Deixa eu marcar que a minha terapeuta pra mim... Foi que... Gente, eu tenho ansiedade, né? Eu tenho isso, tipo... Há pouco tempo que eu... Sabe quando você autoaceita? Você aceita que você tem algo que, tipo, precisa ser melhorado. E eu tenho ansiedade. Já tive uma vez crise de ansiedade na gravidez. Eu achei que ia morrer. Assim, tipo... Eu acho que foi o choro mais profundo que eu tive na minha vida. E... Como tá acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, assim... Minha cabeça tá um pouco... É... Um pouco bagunçada, sabe? Tipo... Coisas pessoais minhas que vocês nem imaginam o que é, mas... Tá acontecendo umas coisas. Então, eu fico pensando muito no meu futuro. Fico pensando muito no futuro dos meus filhos. E eu fico sofrendo por antecipação. Porque ansiedade a gente pensa muito no futuro, né? E... Ontem eu saí de jantar com a minha amiga. Pra mim... Ocupar minha cabeça, assim, sabe? Mas sabe quando você sai pra você ocupar a tua cabeça e, tipo, parece que você fica perturbada? E... Perturbada, assim, no sentido de que, tipo, a sua mente fica inquieta. Você fica pensando mil coisas ao mesmo tempo e não consegue, tipo... Associonar direito. Enfim... Não é fácil. E hoje eu já acordei assim também. Daí eu não consigo descansar à noite. Daí eu tô com vários pensamentos, assim, na cabeça. Assim, sabe que eu quero resolver tudo e não depende de mim resolver nada. Eu tenho que esperar tempo ao tempo. Tenho que esperar as coisas acontecerem. E eu queria tanto que fossem as coisas do meu jeito, porém não são. Enfim. Então eu vou tomar um banho hoje de umas ervas. Porque eu acredito muito na força da natureza. Sabe? Eu acredito muito em energia. E principalmente em Deus. Porque eu... Realmente, tipo, assim, eu não tenho... Muita coisa que eu não tenho que fazer. E é isso. Quem sabe futuramente eu venho aqui e converso com vocês sobre essas coisas. É... Eu tô com... De um jeito que eu tô colocando pra fora é escrevendo. Então eu fiquei até umas duas horas da manhã ontem escrevendo, escrevendo, escrevendo. Porque... É complicado. E daí vem o dedo, que dói. Vêm os pensamentos. O que vai acontecer? Quais são os... O ponto de partida? Sabe? Ah, enfim. É muito complicado. É muito complexo pra me falar, assim, por cima. Mas, assim... Se você gosta de mim, ore por mim. Né? Porque eu tenho muitas responsabilidades daqui pra frente. E eu penso muito nos meus filhos primeiramente. E tem coisas que às vezes eu não posso nem errar. Não posso mais errar, entendeu? Enfim. É sobre isso. Não dá pra me falar muito, porque é uma coisa muito particular de mim, assim. Enfim. Tô com essa ansiedade, com muitas coisas, assim. Tipo... Como vai ser? O que vai ser? O que eu vou fazer? Pra onde eu vou? Sabe? Só quem tem ansiedade sabe o que que é isso. E é isso, gente. Vou finalizar o vídeo e já vou postar pra vocês. Um beijo.